Oi, 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 oi Oi, 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 oi S. R.T.U. dos maloca e geral em Brasa fin Chama vovó e vovô, papai e mamãe Antes de tudo começar, é só tô pra zoiação E balança, lança, 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 lança o homem E balança, lança, lança, lança o homem E chama vovó e vovô, papai e mamãe Antes de tudo começar, é só tô pra zoiação E balança, lança, lança, lança o homem S.R.T.U.S. Maloca e geral em Brasa S.R.T.U.S. Maloca e geral em Brasa O balança, lança, 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 lança o homem O balança, lança, lança, lança o homem Chama vovó e vovô e paparim Mamãe, antes de tudo começar, é só tô fazendo assim O balança, lança, lança, lança o homem O balança, lança, 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 Tchau, tchau.